Salve, 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 rapaziada. Gostaram? Trocadilho? É, pois é, rapaziada. Eu acho que no final das contas a gente só sabe que o Atlético vai ser tri esse ano. Ou tri campeão da Copa Sul-Americana, ou vai comprovar que foi um ano muito triste do furacão. E a gente vai tentar debater o que falta pro Atlético ser campeão e o que falta pro Atlético não ter um ano triste. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, me ajuda demais quando você faz todo esse processo aqui, que eu sei que é chato, mas pô, me dá essa força. E lembrando vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, me dá a moralzinha de ir lá no site da KTO, utilizar o meu código pra eu poder renovar o contrato, né? Já que eu estou nesse processo de renovação com a KTO, fortalece nós. Rapaziada, é o seguinte, vamos conversar sobre esse ano que tende a ser um ano triste, tá? Eu não tô aqui pra enganar ninguém, eu não tô aqui pra vender falsas ilusões. A tendência é que seja um ano triste do Atlético, por quê? Eu sinto que esse Atlético, ele tem uma dificuldade muito grande de se impor. E eu acho que conforme você vai chegando na reta final das competições, você de alguma maneira, você precisa se impor. E às vezes não é nem se impor tecnicamente que o Atlético, ele tem dificuldade. Mas é se impor em questão de hierarquia mesmo. Em questão de ter um peito estufado, em questão de postura dos jogadores, eu acho que é muito mais fácil a gente ver o Atlético se encolhendo do que o Atlético botando na mesa e falando que o jogo é dele. E olha que, tecnicamente, eu acho que a gente vive talvez um dos melhores momentos aí das últimas temporadas. Só que aquilo, cara, às vezes eu acho que o Atlético precisava ser um pouco mais time ruim, sabia? Eu acho que às vezes o Atlético precisava ter um pouquinho mais aquela alcunha do time de 21, do time de 20, que a galera se olhava, pô, o jogador ganhava 80 mil, 50 mil. E por que eu tô falando isso? Porque no cenário atual, eu acho que a capacidade competitiva que falta ao Atlético, às vezes ela é muito por esse cenário de um time que não se reconhece guerreiro, mas também não é bom o suficiente pra ser um time de imposição técnica. Então o Atlético, em muitos momentos, ele fica num limbo que não é nem um time que compete pra caramba e nem um time que se impõe pra caramba. Então isso deixa o Atlético um pouco sem identidade. As últimas vezes que o Atlético, ele brigou, foi um Atlético que competia pra caramba. Muito mais do que conseguir se impor por capacidade técnica, mas muito mais. Só que o Atlético, ele tinha um caminho. E o Atlético, ele pode escolher esse caminho nessa reta final. O Atlético pode olhar pra um caminho de, por exemplo, imposição técnica e falar eu sou capaz. E falar, é por aí que eu vou. E eu acho que o Atlético, ele tá mais perto de ser um time de imposição técnica do que um time super guerreiro, super, porra, preparado pra guerra, assim, sabe? Um time extremamente competitivo. Eu acho que a gente tem muito mais momentos de imposição técnica do que um momento de luta, de competitividade. E a questão é que você precisa dos dois em reta final de qualquer competição. No jogo contra o Racing mesmo. Se a gente não for guerreiro lá no jogo de Alveja-Neda, porra eu. Mas eu acho que a questão da imposição técnica vai ser muito importante nessa reta final. Não sei quantos jogos a gente vai ter, mas principalmente nos jogos em casa. Aí entra a questão do tricampeão. Se o Atlético conseguir botar o ritmo que botou nos últimos dois jogos, o Atlético passa do Racing. Eu falo isso com tranquilidade. Não é normal um time criar três vezes mais do que sofre de finalização. Não é normal um time ter cinco vezes mais grandes chances do que o adversário. O Atlético, ele volta desempenhando bem da data FIFA. O Atlético, ele volta com volume ofensivo que o Racing não chega perto de ter. E nem o Criciúma, porque acho que não dá pra gente abandonar o pensamento do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que se apegar a um momento em relação a desempenho. Não necessariamente a resultados, porque os resultados ainda não estão vindo. Teve uma frase que fez muito sucesso no futebol paranaense nas últimas temporadas, que foi uma frase do Racionais MC, né? Até no lixão nascipor. Foi uma frase que o Aleph Mangas, porra, postou no estado do Curitiba. Mas, beleza. E eu acho que a gente tá meio nesse modo, até no lixão nascipor. Até numa temporada tão decepcionante, até num momento tão estressante que o torcedor do Atlético tá vivendo, preocupado em relação aos olhos de abaixamento, preocupado em o que vai ser essa reta final da temporada. Eu acho que a flor é o desempenho que a gente vem tendo. Eu acho que a flor é um momento legal, principalmente do setor de criação. E eu acho que, pensando no tricampeonato, se a gente chega criando, 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 e com um pouco mais de eficiência e com um pouco mais de eficácia, cara, a gente pode construir uma boa vantagem contra o Racing. E, óbvio, tomar cuidado defensivamente, enfim. Não ser um time extremamente desequilibrado. Eu entendo que um time desequilibrado o Atlético vai ser até o final do ano. Mas tentar não ser tanto. Tentar não mostrar tantos problemas. Então, quando o Atlético entrar em campo contra o Racing, eu acho que, no final das contas, o nosso desafio é só deixar claro as partes boas. Sabe quando você vai aí no date, na casa da sua namorada, do seu namorado, e tá ali a avó dela, que você precisa, pô, provar que você é um bom partido? É mais ou menos o que o Atlético tem que fazer na Copa Sul-Americana. Pro Atlético conquistar a Copa Sul-Americana, O Atlético, ele tem que entrar nesses jogos fingindo que ele tá indo conhecer a avó da Sul-Americana. O Atlético tem que entrar nesses jogos fingindo que tá indo conhecer a tia Arlete. Que, porra, é extremamente conservadora e não vai aceitar absolutamente nada. Tá tendo até que esconder tatuagem. Então, assim, o Atlético, ele tem muita coisa legal pra apresentar nessa reta final de Copa Sul-Americana. O Atlético tem muitas alternativas, o Atlético tem bons movimentos, o Atlético tem bom repertório ofensivo. Só que será que isso vai, pô, falar mais alto do que os defeitos? Será que a gente consegue falar que, pô, esse lado bom do Atlético, fazer com que esse lado bom do Atlético fale mais alto do que o lado ruim? O ponto é esse. E acho que o Atlético, ele tá tendo dificuldade de fazer com que esse lado positivo fale mais alto do que o lado negativo. talvez seja essa a grande questão do vario. Existe o Ying e o Yang. O lado negativo tá falando mais alto, sabe? Mas, assim, o lado positivo, ele é muito bom. O lado positivo é de um time que tem condição de ser campeão. O lado positivo é de um time que tem repertório de time campeão. Ouço dizer, a LDU da temporada passada, eu não lembro quem foi campeão em 22, acho que foi o Del Valle, não lembro muito bem desse time, foi o Del Valle contra o São Paulo, não lembro. Mas, pô, a LDU da temporada passada é o Atlético de 2021. Nem se compara com esse Atlético atual, pelo menos nessa questão de repertório ofensivo. O Atlético, quando chega no campo de ataque, é impressionante como o Atlético sabe o que fazer e como o Atlético usa o lado coletivo pra fazer esse sistema ofensivo funcionar da melhor maneira possível. É impressionante como o Zapele se conecta bem com o Coelho, que se conecta bem com o João, que se conecta bem com o Canove. Os melhores momentos do Atlético não são a partir de individualidade, é a partir do coletivo. O coletivo do Atlético ofensivo hoje é o que mais funciona, não tenho dúvida disso. É até um ponto interessante. Se você olhar na perspectiva de individualidade, o Maestrinho não tá no bom momento, o Canove não tá no bom momento, sabe? Mas quando você tem tudo ali junto, misturado, as coisas funcionam. Então a gente precisa que esse coletivo fale mais alto, a gente precisa que esse lado ofensivo de criar e ter volume fale mais alto. Porque a tia Arlete e a avó tão te avaliando. E assim, qualquer equinho, pô, vai ter um grau de punição muito severo pra você. Muito severo. Entendeu? É um vídeo cheio de analogias, mas eu acho que dá pra entender. Eu acho que dá pra pegar o fio, sabe? Pegar o fio. O Atlético precisa melhorar em questão de personalidade. O Atlético, nesse momento decisivo, precisa falar mais alto, como falou contra o Belgrano, tá? E como falou contra o Serro. Se vocês acham que o Atlético Copeiro morreu, o negócio que eu acho que a gente pode ficar feliz é que na Copa Sul-Americana a gente continua vendo esse Atlético Copeiro. Contra o Serro a gente perde o Zapeli, 2x0. Pô, toma um gol, pressão do Serro. A gente consegue expulsar os caras dele e tal, controla bem o jogo. No primeiro tempo lá a gente já tinha sofrido uma pressão, no segundo tempo a gente volta jogando pra caramba. Aí contra o Belgrano vira o jogo em casa, pô. Ganha o jogo fora com menos um. O melhor momento do Atlético em questão de cooperismo é na Sul-Americana. O que pode ser uma motivação pra enfrentar o Racing. Pode ser uma inspiração pra enfrentar o Racing. Então assim, vambora, irmão. Vambora. A gente não tem muito o que perder na Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro até tem, mas na Copa Sul-Americana o que tiver pra ser será ou tricampeão ou triste.